A UNEB promoveu entre os dias 17 e 19 de outubro o Colóquio Internacional Erasmus Mundus e Cátedras Unesco, perspectivas de implementação das universidades estaduais da Bahia. Entre as ações definidas no encontro está a formação de uma rede de universidades para a criação de um projeto de desenvolvimento das instituições de ensino superior da América Latina, que será coordenada pela UNEB. Segundo o professor Gianni Boscolo, organizador do Colóquio, esse é um passo importante para o reconhecimento da UNEB na América Latina. Abrir mais a universidade, a UNEB, a um intercâmbio internacional. Para isso, a gente está contando com universidades com as quais nós já temos convênios, como é o caso da Universidade de Firenze na Itália, que veio, nesta proposta de internacionalização, veio propor um programa da comunidade europeia chamado Erasmus Mundus, para que a própria UNEB seja um ponto de referência na América Latina, na construção de uma rede latino-americana, que possa permitir que o próprio projeto Erasmus possa crescer e junto com as redes já construídas pela Universidade de Firenze, poder viabilizar o projeto. A capacitação de recursos humanos para pós-graduações e a qualificação de instituições de ensino superior de países em desenvolvimento é o objetivo do programa Erasmus Mundus. Ainda durante o colóquio, representantes da Universidade de Firenze apresentaram à UNEB suas experiências com o programa Cátedras Unesco. A UNEB, que planeja implementar o programa na instituição, está analisando o tema do projeto que irá desenvolver. Cátedras Unesco é um programa que visa qualificar o ensino superior em países em desenvolvimento. As universidades que possuem seu selo participam de atividades de pesquisa, além de redes institucionais e de cooperação acadêmica. O colóquio foi realizado pela Assessoria de Cooperação Internacional Acesse e pelo Núcleo de Estudos Italianos da UNEB. A UNEB. A UNEB. A UNEB. A UNEB. A UNEB. A UNEB.